Everything is ok Everything is ok A da Natalia Quer ver o Matar no pulso? A! Na lã, na lã, eu nunca vi jogar 4x4 não, mano Eita Nossa, esse furto tá com a pulta hein, velho Esse furto aqui é bom A pulta, o pulador e aí 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 joga muito bem rapaz só capa escuridão mano só tiro na cabeça insano e respeitar né e aí e aí e aí e aí e aí